Eu volto a conversar com a Adriana. Agora a gente vai continuar falando de emprego, na verdade de oportunidade de trabalho para jovens. Milhares deles estiveram hoje numa feira que oferece estágios e vagas de jovem aprendiz aqui em São Paulo. É uma chance para conhecer algumas empresas e carreiras. Já está procurando um estágio? Ainda não, estou terminando o ensino médio agora. Mas com muita vontade de sair logo, arrumar um trabalho, já entrar para estudar, vida nova, né? Já é outra coisa. Está difícil de encontrar uma vaga boa? Sim, no momento está. É muito concorrido, mas a gente não pode perder a fé, né? Eu estou trabalhando também na minha área, inclusive, de marketing. Mas, quem sabe, né? Eu acho que uma oportunidade melhora aqui. Tomara que sim, né? Você quer saber mais sobre essa feira em São Paulo? Uma feira que oferece milhares aí, como a gente viu, oferece milhares de oportunidades de estágio para estudantes. Fica ligado que você vai saber os principais setores que estão procurando mão de obra iniciante. Já, já a gente volta a falar sobre esse assunto. Boa semana. Para vocês também. Bom, como a gente mostrou aqui no começo da edição das quatro, milhares de jovens de São Paulo estiveram hoje num feirão que oferece estágios e vagas para jovem aprendiz. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre do ano, o número de jovens desempregados por aqui, em São Paulo, foi o dobro da taxa nacional. A altura engana, mas o Richard tem só 15 anos. Mesmo faltando uns aninhos para completar o ensino médio, já está tirando a carteira de trabalho. O incentivo veio da mãe. Ela que falou para eu vir aqui. Sim, eu comecei com 12 anos a trabalhar, então está na hora também, né? Faz tempo que ele está pedindo para trabalhar, fazer jovem aprendiz. Com o desemprego alto, os pais contam cada vez mais cedo com a ajuda dos filhos para complementar a renda familiar. Nesta feira de estágios, que é a maior da América Latina, dá para ver que a busca por uma oportunidade é grande. Segundo o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, que organiza a feira, foram abertas 153 mil vagas nos primeiros quatro meses do ano. Um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas essa alta pode ter um lado perverso. Economistas avaliam que com a crise no mercado de trabalho, vagas qualificadas estão sendo substituídas por vagas iniciantes, que são mais baratas. Mesmo assim, o aumento das oportunidades de estágio não tem sido capaz de resolver a alta taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos, que, segundo o IBGE, chegou a 27% no primeiro trimestre do ano, o dobro da média nacional. Durante uma crise econômica, o jovem é o primeiro a perder o emprego, porque ele ainda não tem as habilidades, a experiência que a empresa demanda, então é mais fácil demitir o jovem do que um trabalhador mais experiente. Por isso, também, a gente observa esse desemprego tão alto entre jovens. O estágio é uma das opções que esse jovem tem para ter o primeiro acesso ao mercado de trabalho. Ele é importante nesse sentido, são positivos os números de aumento das vagas de estágio, mas ainda não resolve completamente o problema de todos os jovens do país. Não é só a falta de vagas que atrapalha. No mercado em crise, as exigências são altas e os salários, às vezes, não são suficientes nem para pagar o deslocamento. Foi o que aconteceu com a Thais. Esses dias mesmo, apareceu uma vaga para mim, só que era na Bela Vista, e eu nem sei aonde fica. Aí eu não tive como ir até lá. Bom, tomara que ela consiga, né, e todo mundo que está aí, porque realmente é muito importante esse primeiro emprego, essa entrada no mercado de trabalho para os jovens. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.